Oi gente, tudo bom com vocês? Tô com muita saudade de vocês aqui, é a Poringa e Porpurina E hoje eu vou jogar um jogo muito, muito medonho Pra quem não sabe qual jogo é esse aqui, é o Slenderman É uma versão do Slenderman Elementary Que ele se passa numa escola onde as crianças fizeram badern E o Slender veio pra passar o cor nela, se vocês me entendem E gente, eu tava com muita saudade de vocês, fazia tempo que eu não falava com vocês Então eu resolvi falar com vocês aqui com esse joguinho E eu ouvi dizer que esse jogo dá bastante medo E não pode ir lá pra trás, porque senão o Slenderman vem atrás da gente E eu não tô nem aí, porque eu adoro quando estão atrás de mim Se vocês me entendem, né gente Então a gente tem que achar oito ursinhos, né Eu adoro ursinho de pelúcia, ursinho de brinquedo Tanto faz ursinho, mas eu gosto bastante E aqui esse corredor tá me dando muito medo, gente Eu tô ficando mijadinha Tô ficando mijada E eu acabei de tomar um copinho com água Se eu levar o susto vai vazar tudo aqui Olha, tem um ursinho ali Tem ursinho ali, hein Tá com uma coisa enfiada no peito, gente Eu não sei se o Slenderman enfiou nele O que foi que aconteceu Só sei que tem uma coisa enfiada nele Vamos pegar aqui, como é que pega isso aqui Aí, peguei Ui, medo, medo Medo, gente Tô borrando, tô borrando Tô me borrando agora Tomar cuidado que não pode olhar pra trás Senão o Slender vem seguir a gente Eu não vou deixar ele vir enfiar as coisas atrás de mim, né gente Eu sou bicha, mas não libero pra todo mundo, né Pss, tá louca Deixa eu ver aqui como é que tá Vamos andando aqui um pouquinho, né Para, essa batida tá me irritando Ai, ai, que medo Vamos dar uma olhadinha nesse quartinho aqui Nessa sala Ai, ai, ai Ele tá ali Ele tá ali Ai, que medo Ai, que medo Ai, ai Ai, ai Ai, que medo Eu levei um susto, gente Meu Deus do céu Nossa, menina Ai, ele é careca Dizem que homem careca tem coisa grande, hein Não quero pagar pra ver, não Eu tenho medo dessas coisas Ai, eu não vou olhar pra trás Porque eu achei ele que tá atrás de mim Eu acho que ele tá atrás de mim Eu me morrei tanto Eu tô rindo agora por dentro de mim, sabe Que vergonha, que vergonha Ui, tá saindo uns demoninhos do sangue O que é isso? É sangue? Ai, será que eu olho pro lado? Ui, ui, ui Será que ele tá aqui? Não, não tá Ai, vamos passar por esse sangue aqui Nossa, menstruaram aqui Olha só, credo A menina não limpa A menina não deixou A professora não deixou a menina sair na hora Olha lá o que acontece, ó A menstruação vai ficar escorrendo pela chama, ó Ui, credo, que nojo Eu tenho classe, sabe Eu limpo Boto mods, tudo Boto tudo pra proteger Pra não vazar Olha só Essas crianças aqui desse colégio Deveriam ser muito malandras, hein Olha só Tem sangue no quadro Ui Eu tô com medo de virar totalmente pro lado E ele aparecer e me pegar Gente Alguém me ajuda Aves, sap, cup, sticks Savek, act Kiles, great Não entendi nada Eu não sou bom de inglês não, gente Eu não sou boa de inglês não Vamos dar uma olhadinha nessa sala Que algo tá me dizendo que ele tá aqui Tá alguma coisa Eu quero ver se é grande a coisa dele Entende Olha Mais piciações aqui Com sangue, gente A menina menstruou Os caras pegaram e limparam com o dedo ali no quadro Credo Não sei o que é mais porco Se é menino ou se é ele Tá, vamos passar reto aqui rápido Que eu acho que ele tá atrás desse quadro Eu não sei se eu vou reto Ou se eu viro aqui Ah, eu vou virar Vou virar Que eu sou corajosa Eu não tenho medo, não Não A gente vai me derrubar A gente vai me derrubar A gente vai me derrubar Ai O que? Gente, levei um susto até sair do personagem Meu pai veio brigar comigo Ai, caralho Então gente, é isso ai Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Infelizmente o Slender ganhou E espero trazer mais vídeos pra vocês Eu não vou atrás desse cara Que ele me assustou pra valer Eu não sei como as pessoas gostam dele Então, tchauzinho gente Eu vou indo embora, eu to me borrando Acho que eu menstruei aqui Ah não, isso ta escorrendo sangue mesmo Então, tchauzinho Beijinho no belauzinho